Olá, eu sou o Caio e esse é o projeto de otimização de carteiras de ações que eu aprendizado por reforço. Esse projeto é orientado pela professora doutora Ana Helena Reale Costa. Bom, nesse projeto explora o problema da otimização de carteiras, em que a gente tem um agente que olha informações do mercado, como o preço das ações ou notícias, e a cada instante de tempo define o que a gente chama de vetor portfólio, que é um vetor que contém a porcentagem de dinheiro que será investido em cada ação do portfólio. A ideia é que a gente use aprendizado por reforço, para treinar o agente. Esse é um aprendizado muito parecido com quando a gente quer treinar um cachorrinho, por exemplo. Nesse aprendizado, a gente tem um agente que faz uma ação em um ambiente, e esse ambiente retorna ao agente uma recompensa. E esse agente, ele está sempre observando o que está acontecendo ao seu redor, por meio de uma representação de estados. A representação de estados que a gente utiliza nesse projeto é essa representação aí, em que a gente tem um aglomerado de diversas séries temporais de features diferentes das várias ações do nosso portfólio. Essa representação lembra muito a representação de uma imagem. Isso é interessante, porque a gente pode usar soluções convolucionais no nosso projeto. Como ação, a gente utiliza o vetor portfólio, e como recompensa para o nosso problema, a gente utiliza a taxa de retorno, que calcula ali mais ou menos o lucro do agente em um período do tempo. Quando a gente vê as tendências da pesquisa, a gente vê que essa formulação foi introduzida por Jiang, em 2017, que introduziu também uma arquitetura para resolver esse problema, que é a EIE, que usa convoluções para juntar todas as séries temporais em um único aprendizado. A gente vê que essa ideia das convoluções permearam a área até mais ou menos 2021, e ali em 2021 e em 2022 começaram a surgir ideias de se utilizar Graph Neuronetrics para modelar o relacionamento entre as ações. Isso é possível porque a gente pode representar o problema como uma estrutura em grafos, em que os nós são as ações, e os links entre os grafos são os relacionamentos entre as ações. Então, a gente, em tese, teria um agente que soubesse lidar melhor com ações subindo e caindo ao mesmo tempo. Então, a gente vai investigar isso. A gente quer investigar se arquiteturas em grafos alcançam um desempenho melhor que arquiteturas convolucionais. E a gente precisa definir o que é melhor no nosso caso. No nosso caso, a gente vai avaliar três métricas de desempenho, que são o valor final acumulado do portfólio, a máxima queda, o máximo drawdown do portfólio, e também a razão sharp, que é uma razão ali que junta risco e lucro do portfólio. A gente está seguindo essa metodologia aqui. O primeiro passo é a gente desenvolver um simulador. Esse simulador é um simulador open source, e a ideia é que esse simulador permita a reprodutibilidade confiável das arquiteturas. Isso já foi feito. A gente desenvolveu esse simulador chamado PoE. Esse simulador simula a passagem de tempo do mercado e o efeito das ações de rebalanceamento de carteira do agente. E esse trabalho rendeu um artigo para nós e ele foi apresentado no Workshop Brasileiro de IEI em Finanças ainda esse ano. Tendo esse simulador em mãos, a gente pode seguir ali para a reprodução de baselines. Nós escolhemos três arquiteturas baselines. A arquitetura EIE e a arquitetura EI3, que são arquiteturas convolucionais, e também uma arquitetura em grafos de estado da arte, que é a arquitetura GPM. Aqui a gente tem um resultado para mostrar, que é basicamente o resultado da EIE, a arquitetura mais simples, em comparação com uma estratégia clássica de comprar ações e segurá-las, que é o chamado Buy and Hold. Nós escolhemos dez ações de alto volume na Ibovespa, e o treinamento é feito para maximizar o lucro, ignorando qualquer métrica de risco. A gente vê que a arquitetura EIE consegue um desempenho melhor do que a arquitetura Buy and Hold, em alguns períodos, principalmente em alta de mercado. Só que nós vemos que quando o mercado possui certa volatilidade, como a arquitetura não foi treinada para lidar com o risco, ela oscila bastante e acaba perdendo um pouco de dinheiro. E, por fim, o último passo da nossa metodologia, é de fato desenvolver a arquitetura em grafos que nós estamos criando aqui, e fazer alguns testes comparativos dessa arquitetura com as três baselines que nós escolhemos. E, basicamente, esse é o projeto de sistema de otimização de carteiras. Gostaria de agradecer à professora doutora Ana Helena Reale Costa, e também ao programa de bolsas do Itaú, do C2D, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são os maiores patrocinadores dessa pesquisa. E, basicamente, esse é o projeto de proteção.